Música Você precisa conhecer, as pessoas lerem, ter lido o livro, a obra é a mesma coisa, a diferença é que ela é cantada. A música clássica, assim, tratando de música instrumental, vamos colocar as quatro estações de Vivaldo. Todo mundo conhece, isso é a primavera, então tem primavera, verão, outono e inverno. Então quer dizer, cada movimento é a impressão do compositor do que ele teve da natureza, das estações, e passa isso para a música, então você fecha os olhos, escuta aquilo, você começa a visualizar, é como ler um livro. Você está lendo um livro, você começa a entrar na história e aquilo vai te remetendo. Cada pessoa vai ter uma sensação, cada pessoa vai ter uma experiência. E essa é a magia da música clássica, ela não é a música mastigada, sabe? Ela não é a música que toca na rádio, que você ouviu, já... E é legal, eu adoro, tipo assim, eu não escuto muito ópera dentro do meu carro, porque eu trabalho com música clássica todos os dias. Então eu escuto outras coisas para também poder dizer também o que eu gosto e o que eu não gosto. Para saber dizer se eu gosto de rap, se eu gosto de funk, se eu gosto de pagode, se eu gosto de rock, se eu gosto de MPB. Então isso tudo faz parte, eu tenho que conhecer para dizer, né? Então é a mesma coisa, então conheça, aí vai ver se gosta ou não gosta. Agora eu posso apostar que o bichinho da música clássica, uma vez que pica, está contaminado. Obrigado. Obrigado, viu? É perfeito. Obrigado, viu? Então apresentando o trabalho do Leonardo, da Janete e indo ao teatro, depois que foram a primeira vez, foi um sucesso aqui na escola. E todos queriam ir, e quando foram na estreia de carne, muitos falaram, poxa, mas é a última, eu queria ir de novo. Então enfim, nesse projeto a gente ensina a chegar ao centro cultural, no caso, teatro nacional. A gente já foi na FUNARTE, já foi na escola de música, ano passado, ano passado a gente estudou uns 20 igrejas. E fomos a alguns shows, e no caso desse ano, esse é o primeiro, e aí a gente começou com o Chave de Ouro, assim, começamos muito bem com o Festival de Ópera e trazendo aqui para a escola um cantor de ópera, que para a realidade deles, assim, era impossível. E vocês botaram aí o tanto que me agrada, né? Para apresentar esses projetos, essas pessoas jardins e os alunos. É isso. Obrigado. O que não é... é rola de admiração, né? Pelo artista, pela música, pelo gênero. Eles querem, de certa maneira, fazer parte com um pouco disso, né? Muito gostoso deles. Gratificante. Obrigado. Foi uma grande experiência, foi diferente, assim, para a gente, que nunca deu esse contato. E eu gostei muito do pessoal mesmo, assim, tem, assim, tem o teatro, tem o orquestra, mas foi meio, eu cheguei diferente. E a atividade do cantor, o Leonardo I, vir na escola, o que foi o representante da Lucinha e para você? Ah, foi bem legal porque, assim, a gente tem mais, assim, a gente conhecer mais, a gente poder conhecer como é que é, né? A outra vez, o cantor, o cantor mesmo. A outra vez, o cantor, o cantor, o cantor, o cantor, o cantor, o cantor.